Fique ligado nesta Dica Quente Rinae. Uma nova geração de aquecedores de água a gás está chegando. A Rinae, sempre investindo em tecnologia que visam o conforto, economia e segurança, apresenta uma nova plataforma de produtos com os modelos E17 e E21. A principal inovação é o trocador de calor COIULESS. Com ele, a água percorre um caminho muito menor e o resultado é um aquecimento mais rápido e mais eficiente. Trabalhando em conjunto com o trocador COIULESS, está a nova câmara de combustão, com um exclusivo sistema de isolamento térmico potencializando o calor da chama. A principal vantagem da nova geração está na temperatura mínima. Vivemos em um país com temperaturas altas na maior parte do ano. E antes da nova geração, as temperaturas mínimas de ajuste dos aquecedores geravam desconforto e desperdício de água. Com a nova geração, é possível ajustar a temperatura para apenas 32 graus, o que tornará o uso do aquecedor muito mais confortável no verão. A nova geração pode ainda ser usada como sistema de apoio em residências com aquecimento por energia solar, desligando automaticamente quando a água já vem quente e ligando quando a temperatura precisa ser complementada. Estes novos modelos também contam com um design mais arrojado, tamanho compacto para melhor se adaptar esteticamente no ambiente de instalação, além de muitos outros diferenciais. Os aquecedores a gás da nova geração foram concebidos para serem de fácil instalação e manutenção, mas estes serviços devem ser sempre executados por profissionais capacitados. Consulte o revendedor RINAI mais próximo da sua residência. Fique ligado, em breve mais uma Dica Quente RINAI. Fique ligado, em breve mais uma Dica Quente RINAI. Fique ligado, em breve mais uma Dica Quente RINAI. Fique ligado, em breve mais uma Dica Quente RINAI.